Podemos dizer que o Big Mac é o hambúrguer mais famoso do McDonald's. Agora, como seria a versão desse lanche vegana? Hoje a gente vai experimentar as duas versões, a original e a vegana, e vamos fazer um comparativo de sabor, preço e também de peso. Qual será o melhor? Vamos nessa! Vamos começar com a batata só pra não esfriar, né? É, né, voz do além? A batata é uma regulamentação sua, por favor experimente e dê seu veredito. Essa aqui eu acho que eu nunca provei, deixa eu comer de novo. Deixa eu só ver um negocinho nessa daqui. Só um segundinho. Tem só um detalhe, peraí. Quer levar pra casa? Pode levar. Pode colocar no saquinho, por favor? Bom, leva as duas, leva. Hoje a gente tá aqui pro Big Mac, mas pelas batatas, talvez tenha uma prévia do que eu imagino que pode acontecer em relação ao sabor. Porque a gente percebe que essa batata é uma batata artesanal, ela não é congelada. A batata do McDonald's é imbatível. Ai, eu gosto demais. Quando o amor toca o coração... Sem querer julgar por antecedentes. É, não, eu não tô falando que é caseira, é ruim não, mas assim... Nossa, é muito gostosa, né? Deixa eu só reparar num negócio aqui. Mas vamos pro que interessa, vamos começar com o Big Mac, ó. Vai, ei... Que é esse hambúrguer famoso do McDonald's. Mas a carne tá meio pálida hoje, não tá? Não tá? Abre aqui. Agora, de... Gente, foi tudo bem? De salada ninguém pode reclamar, porque veio bastante salada. Sim, eu não lembrava que ele vinha com pão no meio, né? Ele vem, porque são duas carnes. Hum, pra separar, sim. Pra quem não conhece ou pra relembrar, o Big Mac vem com dois hambúrgueres 100% carne bovina, alface americana, queijo cheddar, maionese Big Mac, cebola, picles e pão com gergelim. Da famosa musiquinha. Musiquinha. Como que é a musiquinha? Queijo molho especial, cebola e picles, pão com gergelim. Pulei uns ingredientes. Um pau, né? Mas eu lembrei foi disso. Mais foi. Agora vamos dar uma olhada na Prime Dog Veg. Olha! Gente, fizeram a feira e colocaram aqui. Que isso, gente? Nossa! Esse aqui, gente, é da Prime Dog Veg, que é uma hamburgueria aqui de São Paulo. Vem a alface inteira. Meu Deus! Eu fico até... Como é que eu tiro daqui? Nossa, isso daí é só guindaste. Puxa aí, puxa aí, amor. Que isso? Eu acho até que ele veio ao contrário, ó. Que isso? Tá vendo? Caramba! Foi algum nutricionista que fez, cara. Por quê? Algum nutricionista, porque olha o tanto de alface que tem. É verdade. Ah, mas salada assim eu como, tá vendo, gente? O negócio é só onde colocar a salada. Fez de tudo pra disfarçar. Quase chorou aqui no off, quando viu a alface. Gente, não, ó. Quando chega perto aqui, um tá humilhando. É muito, muita coisa. O tamanho humilha o McDonald's. E olha como você... Quando você vê aqui, ó, você vai abrindo. Ele é bem molhado. Aqui em cima, ó, já vem o molho. Com o picles, tá vendo? Isso correto. Cebola. Aqui vem o primeiro hambúrguer, vem o queijo. O queijo não tá muito derretido, não, né? Vamos ser sinceros. Mas nada que possa atrapalhar a experiência, eu espero. Aqui embaixo... Tem um ovo frito. É ovo? Ah, não. É ovo. É o pão. Esse é o Big Mac vegano. Dois hambúrgueres de soja, alface, queijo, molho especial, cebola, picles no pão com gergelim. É, copiou e colou. É tipo assim. Agora, no peso, vai dar até dó. Porque vai ser uma diferença muito grande. Essa é a balança da Mirella, né? Que Mirella? Põe aí, pesa o negócio aí pra você ver. Eu balancei, balancei, balancei. Eu balancei, balancei, balancei. Olha aí. Nossa, tá muito bom nessa piada em 2023. Eita, respeita. 200 e... 201. 201 gramas. Nossa, eu tô até com medo de levar esse. Vem, 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 vem. Eu balancei, balancei, balancei. Olha aí, olha. 288. Olha aí, é quase o triplo. Que triplo? Quase o triplo. Quase 600. Se eu vou ter 200. É verdade. Na matemática eu sou rápido. É verdade. Espera aí, só um minutinho que eu vou ver esse negócio aqui. Vamos começar pelo Big Mac pra gente lembrar do sabor da referência. Sim, que parece um McLanche feliz do lado desse daí, né? Parece. Mas assim, gente, o que que acontece? Ambos, eles têm propostas diferentes na proteína. Enquanto o Big Mac tem a proteína de origem animal, o da Prime Veg tem a proteína de origem vegetal. Mas a gente vai fazer um embate porque a proposta é o Big Mac, é o conjunto todo. Sim, mentira. É porque o Felipe gosta de uma base da confusão. Gosta assim. Gosta. Não. O do McDonald's chama Big Mac. O Prime Dog colocou o nome Big Mac vegano. Homenagem. Não. Fala tudo igual. Só muda a proteína. Não tem jeito. Se você é uma criança dos anos 90, anos 2000, que adentrou o universo McDonald's, por meio do Big Mac, traz uma memória afetiva. Traz, né? Já come sorrindo. Essa coisa da... E sem contar que você é a cadelinha do McDonald's, né? Então... Eu sou a cadelinha de comida. E assim, faz favor? Não. Não. Eu sou a cadelinha de comida. O McDonald's é imbatível. Aí eu gosto demais. É gostosa a questão do molho, cheddar. Eu gosto muito... Eu não gosto de cebola. Não é uma coisa que me apetece. Mas a cebola que vem picadinha aqui, ela é gostosa. Sim. E sabe o que eu acho legal no Big Mac também? É que ele é macio, né? Macio. Você não sente que você tá... Não precisa de muito esforço. É porque ele é muito molhudo, amor. Não. Eu acho que é o pão que vem no meio. Ah... Ah, pode ser. Vamos agora pro Big Mac vegano? Quer que eu te ajude a pegar? Meu Deus, gente. Olha aqui. Nossa, gente. Eu não sei nem... Meu Deus do céu. Gente. Meu Deus. É um almoço. É um almoço. É uma refeição completa. Eu não preciso dar batata. Não precisa. Amor do céu. O que eu faço? Cuidado pra me quebrar a mandíbula. Antes da gente falar sobre esse hambúrguer, porque a gente vai acabar comparando e já vai trazer quase um resultado... É a ideia do quadro, né? É a ideia do quadro. Eu só vou lembrar, eu só vou falar sobre os preços. E lembrar pra você deixar seu like, seu comentário, se inscrever se não for inscrito. Venha fazer parte da família, vale a pena, né, Voz do Além? É isso. Pra gente poder só aumentar essa família que tá a hashtag rumo a um milhão. Eita! Ó, o que que acontece? O Big Mac, se você olha no preço dele individual pelo aplicativo, você acha ele por R$24,90. Mas se você olhar o trio que foi o que a gente comprou, você acha por R$33,90. Já o Big Mac vegano do Prime Dog Veg, ele é R$34,90 só o sanduíche. Quando você adiciona a batata e o refrigerante, não existe um combo promocional. Você vai adicionando os valores. Aí ele sai por R$55,90. Então tem uma diferença aí de R$10,00 se você compara os hambúrgueres. E uma diferença de quase R$20,00 se você compara os combos. Sim. Mas a gente também tem que lembrar que existem duas coisas. Esse aqui é quase o dobro do peso desse. Sim. E que são... Esse aqui é fast food e esse aqui é artesanal. É verdade. Então assim, tem isso que faz eles, sabe, tipo assim, estarem quase na mesma tabela do preço. Olhando pela câmera, esse daqui tá bem... O quê? Tá bem sinistro. Tá sinistro, né? O resultado disso daí. Agora vamos falar sobre o que a gente achou sobre o Big Mac vegano, voz além. Eu gostei. Não lembrei nada o Big Mac. Então, é isso que eu ia falar. As referências deles são os ingredientes. Sim, apenas. Mas olha como é que é legal, com os mesmos ingredientes eles fizeram uma coisa totalmente diferente. E não é só por causa da carne. É isso que eu ia falar. É a experiência da mordida. É. É o tempero é diferente. Sim, alface. Sim. O jeito que a alface tá cortada, porque a alface tá inteira, que a alface é picada. A cebola, que tem tiras maiores aqui, já é picadinha. Então assim... Eu gostei bastante. Eu só achei que foi um pouco salgado. Então, pra mim... Ficou um pouco salgado. O que pegou pra mim é que ele acabou ficando seco, por ele ser muito grande, com muito ingrediente. Você achou ele seco? Eu achei. Ah, eu não achei ele seco. Eu achei. Pra mim faltou um pouco do queijo puxadinho, sabe? Assim, eu acho que esse queijo podia ter passado ele numa chapa. Eu não sei por que que não passou, deve ter um motivo, mas podia ter passado. Não sei. Ele é muito grandão. É, ele é muito grandão. É metade. Ele não é bonito. É. Não é aquela coisa que você olha e te dá vontade de comer pela beleza. Não. Não. E ele é metade. Você pode comprar um e dividir pra duas pessoas. Pode. Tá tranquilamente. Tranquilo. Então assim, acho a proposta muito legal da referência. E como você falou, não tem a ver com a proteína, tem a ver com os ingredientes, mas é... Diferente. É diferente. É diferente. Nem igual, nem melhor, nem pior. Apenas diferente. Apenas diferente. Tem uma música que é assim, não tem? Não, não tem, não. Acho que eu tirei da minha cabeça, é isso. É, amor. Mas é a cara de alguma letra do Charlie Brown. Sim. Nem igual, nem diferente. Não, tem sim uma música assim. Apenas diferente. Não, eu tô confundindo com aquela. Nem por você, nem por ninguém. Nada a ver, nada a ver. Nossa, amor, fui longe. Aqui, ó, se você tiver que definir, eu fico ainda com o Big Mac original, porque pra mim é mais molhadinho. Tem mais sabor. É, eu fico com o Big Mac original também. Na experiência geral. Sim. Não que eu tenha achado o Prime Dog, o Big Mac vegan do Prime Dog ruim, mas pra mim ainda... É cadelinha, eu tô falando. Não, não vem que não tem. É isso, mais doente. É isso. Música, sim, Filipe. Com certeza. Apenas diferente. Tem. Tem música sim. Então, espere aí que eu vou digitar no Google. Apenas diferente. Digita. Apenas diferente. Música. A música chama Apenas diferente mesmo? Não sei. Mas é uma parte de uma música. Eu não tô ficando maluco, não. Tem 18 anos. Na cabeça ainda tá boa. É da Felipe Azevedo? Quem é? Ah, eu não sei. Não conhece Capituca? Vê se é da MC Pipoquinha. Não. Não. Tem nada verbo, você tá vim sendo... Não sei.